Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. João 15, 13 Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, texto áureo que você conhece. Diz assim Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Crianças, por favor, mães já fiquem então de sobreaviso caso as crianças deem trabalho. Então João 15, 13 Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém ou de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vamos fechar os olhos e orar. Pai Santo, este é o último dia desses quatro grandiosos dias que o Senhor nos proporcionou. Talvez de tudo que tenha nos impactado e constrangido, a coisa que mais nos constrange é o Seu amor. É o Senhor, é o Seu amor porque é por causa dEle que o Senhor permite tais coisas, tais dias, tais situações. Por que Senhor? Por que quis fazer assim? Por que quis se doar desse jeito por nós? Por que quis descortinar o céu e sua glória e mostrar um pouco da sua beleza a nós? Por que, por que nos livraste tanto, nos perdoaste tanto, provê-se tanto para nós? Quem aqui pode dizer que não tenha recebido muito do Senhor? Quem aqui tem a coragem de ser ingrato e dizer, Deus nunca fez nada por mim? É impossível. Seus olhos viram, nos viram de maneira ainda informe, quando no ventre das nossas mães, nós íamos sendo formados. Ali a providência, o livramento, a misericórdia já havia se manifestado. Senhor, se o Senhor parasse de fazer qualquer coisa para nós agora, já teríamos que ser eternamente gratos. Fala hoje, Senhor, pelo poder da palavra, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem pode se queixar disso? Quem pode se queixar que Deus nunca fez nada? Eu vou falar aqui rapidinho, minha voz já está no final, estou extremamente cansado. Essas duas últimas noites, por causa do acampamento, eu não dormi, fui dormir muito tarde, acordei muito cedo, para terminar os sermões. Então, estou esgotado, esgotado, esgotado. E a minha voz realmente não tem mais condição. Então, eu vou ver se eu falo em 20 minutos, 30 minutos, no máximo. E eu vou ver se a gente faz a sessão de perguntas no final. Mas quem não se constrange com o amor desse Deus? Quem não se constrange? Quem não se quebranta? Quem pode arrogar para si? Quem pode dizer que Deus nunca tenha feito nada por ele? Quem pode dizer que nunca foi livrado? Quem nunca teve uma provisão da parte de Deus? Deus, Deus se mostra favorável, amoroso, indulgente às suas criaturas. E isso Ele o faz por causa desse excelente atributo, esse sublime atributo, o seu amor. O amor de Deus é algo tão grande, assim como a santidade, nós possuímos amor. Nós temos a capacidade de amar, nós temos amor, mas nós não somos amor. A Bíblia diz em 1 João 4, Deus é amor. A essência do ser de Deus é constituída em amor. E é por essa razão que Ele faz o que faz por nós, pecadores. É por causa do seu amor. O amor de Deus, para você ter uma ideia, Ele tem a sua origem na eternidade. O amor de Deus não começou na terra. O amor de Deus não se deu, não se iniciou na cruz do Calvário. Você conhece a sua ideia de amor, é quando você olha para o acontecimento da cruz. Mas o amor transcende a terra, transcende as eras e transcende os fatos. O amor teve a sua origem na eternidade. E ele começou entre os membros da trindade. O pai amando o filho, o filho amando o pai, o Espírito amando o pai, e o Espírito amando o filho, e o pai amando todos. João 17, 24 diz, quando ele faz a oração sacerdotal, junto ao pai, Cristo diz, pai, A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Veja só, primeiro nós estamos vendo a origem do amor. Se deu entre os membros da trindade. Depois nós vemos nesse versículo, aonde ela se deu. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Lá na eternidade. Lá na infinitude, na transcendência da nossa existência. Ali se manifestou o amor nos membros da trindade. E aqui o filho declara abertamente, porque ele conferiu a glória dele ao filho, em razão do amor que ele tinha pelo filho. Tu me amaste antes da fundação do mundo. Você já percebe aí, a relação que a trindade tem. Que os membros da trindade tem um, de um para o com o outro. É uma relação baseada em amor. Vamos ver rapidamente aqui, algumas características desse amor. Do amor que Deus tem por nós. Primeira característica, áurea, que todos conhecem. Mas que é preciso enfatizar, porque nós, por causa da mente caída, temos dificuldade de entender. É que o amor de Deus é incondicional. Isso é que é amor. Aqui, meu irmão, reside, aqui reside o coração do cristianismo. Do evangelho, da cruz. A única maneira de Deus perfeito, Deus trino, perfeito, excelso, incompreensível e absurdamente santo. Ter qualquer relação com essas criaturas, com essa ala de cá, esse lado de cá da eternidade. É o seu amor incondicional. O que significa isso? Significa que Deus, para nos favorecer, para nos ajudar, Deus para nos perdoar, Ele não vê em nós condição alguma. Nós não reunimos nenhuma condição para que Ele nos ame. Se Deus procurar em nós justiça, Ele não acha. Bondade, Ele não acha. Perfeição, Ele não acha. Beleza, Ele não acha. Somos seres estrupiados, desconjuntados. Somos seres... Vocês têm algum termo aí científico, médico, para a gente que nasce tudo... Não, deformado é pouco. Deformado, para nós é... Deformado, para nós é elogio. Mas seres... Sabe... Nós não reunimos nenhuma condição. Nenhuma. Somos feios. É como se eu casasse com a mulher, se eu olhasse para ela, mas o que o pastor viu naquela mulher? O que você viu nela? Eu vou dizer assim... Eu não vi nada. Eu só vi feiura. Não vi nada. Ela não reúne... Ela não tem o tamanho que eu queria, porque eu gosto de uma mulher mais alta. Não tem a cor que eu queria, porque eu gosto de uma mulher mais morena. Não tem o cabelo que eu queria. Ela não tem o peso que eu queria. Ela não tem o vocabulário que eu queria. Ela não tem o cheiro que eu queria. Ela não usa as roupas que eu queria. Ela não tem a personalidade que eu queria. Eu a amei incondicionalmente. Ela não reunia nenhuma condição. Eu não a amei por causa dos méritos. Eu a amei apesar dos seus deméritos. Foi assim. Deus viu a gente tão feinhos. Tão sem dentes. Tão mal cheirosos. Tão horrorosos. Tão depravados. Imagina reunir a condição de um Deus. Nós tínhamos que ser a altura do porte dele. Imagina. Deus como um noivo. Quem estaria... Que noiva seria excelente para ele? Nós jamais iríamos reunir a condição para nos unir a um ser excelente. Mas ele nos amou independente das nossas condições. Porque, para ficar melhor, vamos colocar assim. Se perguntar, você ama Deus? Você diz assim. Eu amo. Ah, e porquê que você ama? Ah, e o que você vai dizer? Você vai abrir um leque de... Eu amo porque ele é santo, puro, justo, me amou, me perdoou. É incompreensível, infinito, benigno. E ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ah, aí você tem uma razão para amá-lo. Agora vamos perguntar para Deus. Deus, o senhor ama fulano? Por quê? Qual a causa? O que ele tem, o senhor ama ele? Bom, ele... Ele... Ele não tem nada. Ele é horroroso. Não tem atributo. Ele não tem virtude. Ele só tem corrupção. Mas eu o amei a despeito disso. Eu o amei incondicionalmente. Romano 5, 8. É um dos versículos mais clássicos a esse respeito. Porque Deus prova o seu muito amor para conosco. Tendo enviado o seu filho para morrer por nós. Sendo nós ainda pecadores. Veja só a igreja. Cristo morreu por nós. Deus o enviou. Não foi depois da nossa conversão que ele nos amou. Foi antes. Quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que Deus já nos amava antes mesmo de nos convertermos. Aliás, ele nos amava quando nós éramos inimigos dele. Quando nós o odiávamos. Quando nós éramos deliberadamente rebeldes contra ele. Ele nos amou. O amor dele é incondicional. Então você nota que o amor de Deus não tem uma explicação. Ele simplesmente quis amar. Não tem uma explicação. Não tem uma causa em nós. Que possa ter atraído ele. Ele simplesmente decidiu. Escolheu. Nos amar. Portanto, o amor de Deus. Não é causado. Não há causa que pode apontar. Para o início desse amor. Veja que versículo lindo de Deuteronômio 7, 7 a 8. Não vos teve o Senhor afeição. Nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo. Pois eres o menor de todos os povos. Mas, porque o Senhor os amava. O que está falando isso? Aqui você vê eleição, não é? Você vê algo tremendo. Ele está falando de Israel. Por que escolheu Israel e não o Egito? Israel e não a Síria? Por que escolheu Israel e não a Babilônia? Israel não era mais forte. Não era mais rico. Não tinha mais nada. Simplesmente escolheu porque amava. E como amava? Israel não reunia nada. Por que não pegou o ouro desta região? O petróleo daquela outra? O povo nórdico da outra? Não. Ele escolheu porque amava incondicionalmente. Ele amava incondicionalmente. E o que eu quero apresentar com esse tópico? Meu irmão, tire do seu coração qualquer condição que a sua mente caída quer colocar em você, para você receber o amor de Deus. Você fica assim pensando, Deus ama, Deus não deve me amar porque eu não sou bom como aquele. Deus não deve me amar porque eu não reúno as condições como aquele. O outro é melhor. Eu sou fraco. Deus deve amar os mais espirituais. Eu preciso me esforçar. Não. Absolutamente não. Eu vou te mostrar aqui a ideia. A ideia do amor incondicional de Deus e o melhor cristão e o pior cristão. Eu vou te mostrar aqui. Quer ver? Sobe aqui, Cunha. Cunha vai fazer o papel de Cristo. Aproveita, filho. Aproveita. Cristo, o homem perfeito. Cristo, o homem perfeito. Agora, vem cá, Lucas, coral. Lucas vai fazer o papel de Adolf Hitler. A pior, aproveita também, viu? Que está muito longe, não. Hitler, o pior homem do mundo. Pior homem do mundo. Hitler. E aqui Jesus, o homem perfeito. Agora, o Gabriel vai fazer o papel do apóstolo Paulo. O homem mais santo que pisou na terra. Cristo, o homem perfeito. Hitler. Fica mais lá na ponta, Lucas. Você também. Aqui está Cristo, o homem, Paulo, o homem mais piedoso e santo. Aqui está Cristo. Que distância, fica aqui Paulo. Aproveita também. Que distância Hitler está de Cristo? Anos e anos luz. Porque é o pior, o homem mais pecador. E o apóstolo Paulo? Aonde ele está? Perto de Cristo? Aqui? Está coladinho com Hitler aqui, olha. Essa é a distância do homem mais corrupto e do homem mais santo para Cristo. O homem perfeito. Então, querido. Se você é Hitler ou Paulo. Se você é o pastor Paulo ou o novo convertido. Tanto eu como você estamos longe, longe do Cristo perfeito. E o que ocorre? Como que nós chegamos lá? Vamos, Paulo. Amor incondicional. Você não amou não. Você está no inferno. Amor incondicional. Entendeu? Agora você vai parar de pensar que um é mais santo, um é mais amado. Não! Eu, você, Hitler, o apóstolo Paulo, todo. Estamos tudo aqui, olha. Estamos tudo nessa mesma categoria de Hitler. Agora, por quê, irmão? O que ele viu em nós? Nada. Pode sentar lá. Obrigado. Amor incondicional. Entendeu? Nós estamos no mesmo balaio, meu filho. Nós estamos na mesma condição. Todos caíram. Todos pecaram. E destituídos da glória. Nós estamos lá no fundo de Cristo. Lá no outro pico. Lá na ponta. Então, tanto Hitler. Vou colocar você, porque você fica se considerando. Tá, você é o Hitler. Mas tanto Hitler. Como o apóstolo Paulo. Estão na mesma categoria. Dependem da graça de Deus. Do amor de Deus. Do perdão de Deus. Este é incondicional. Alguém aqui se julga imerecedor do amor de Deus? Todos são imerecedores. Todos. Não há aqui quem mereça. Não há aqui bom. Não há aqui ninguém, meu irmão, que esteja à altura deste perdão. O pior pecador que está sentado. Não sei quem é. O pior. O mais vulgar. Indigno. Culpado. Sujo. Assim como o melhor. Ambos. São imerecedores da graça e do perdão. E ele os amou. Não por causa dos seus méritos. Mas apesar dos seus deméritos. E você vai ver isso. Ao longo. Da exposição. Se Deus nos amou quando éramos inimigos. Imagina agora que somos seus amigos. Se ele nos amou quando desprezávamos. Se ele nos amou como ímpios. Não amaria agora como crentes. Se ele te amou como filhos das trevas. Obrigado hein Thales. Não te amaria agora como filho da luz. Gente. Olha que loucura. Nossa. Me dá graça para falar isso aqui. Você não aceita o amor de Deus. Não é Luciana? Eu sei. Lígia. Não aceita também. Quem mais? O irmão Juarez. O irmão Juarez. Só cacar para baixo. Homem. Levanta essa cara homem. Vocês. Deus não me ama. Se ele amou você quando você era filho do diabo. Filho das trevas. Filho do pecado. Quando você estava lá. Na urgia do pecado. Ele já amou lá. Você acha que agora que você passou para a luz. Ele não vai te amar? Como é que você pode ter dúvida? Ele já te amou lá. Lá no narcotráfico. Lá na prostituição. Lá na mentira. Na idolatria. Lá. Ele já amou lá. Agora que você veio para a luz. Será que Deus me ama? Você está doido? Ele já te amou lá na biqueira. Lá de trás das grades. Lá na orgia. Lá na rebelião. Lá quando você lutava e blasfemava. Ele amou incondicionalmente. Lá. E agora? Depois que você se converteu. Que ele te salvou. Que ele te perdoou. Você acha ainda que ele não te ama? Isso aqui é para provar para os crentes. Ah, eu estou com dúvida. Deus ama mais esse, mais aquele. Imagina, a igreja de Roma. Aí o Paulo vai dizer. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Para você não tirar dúvida. Deus te amou antes de você converter. Deus te amou quando você era inimigo dele. Ah, por que você está dizendo isso, Paulo? Para você não ter qualquer dúvida. Se Deus te amou assim quando você era perverso. Imagina agora. Não há possibilidade dele não te amar. Não há nenhuma possibilidade dele não te amar. É te amar. Mas por que ele me ama? Porque ele quis amar. E o que eu fiz para ele me amar? Não fiz nada. Mas então por que ele faz? Porque é incondicional. Esse é o amor de Deus. Segundo. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Outro aspecto do amor de Deus que o eleva ainda mais. Gente, ele... Ele nos amava antes mesmo de nós existirmos. Vou dar um exemplo, Dedé. Meu Deus do céu. A última gravidez sua foi da Júlia. Quando você ficou grávida. Naquele dia você passou a amar ela. Mas ela não tinha nascido. Ela não existia. Ela não tinha olhinho, boquinho. Ela não tinha mão. Ela não tinha. Mas a mãe já era apaixonada. Amava e já dava a vida. Se o médico falar só fica o bebê ou fica a senhora? A Dedé. Fica o bebê. Eu vou embora. Qual mãe não faria isso aqui? Levanta a mão a mãe que faria isso. Para o filho. Todas as mães. E ela já amava. A gente encheu de encanto. E ela não tinha vindo a luz. Não tinha pezinho. Não tinha boca. Não tinha forma. Não tinha crescido. Não tinha nascido. Era só um planozinho. Um embriãozinho. E a mãe já bufava pelas narinas de amor para essa menina. Deus nos amou quando nós éramos embriões. Deus nos amou, meu irmão. Você tem ideia? Lá na fundação. Lá, lá na eternidade, da eternidade, da eternidade. Lá na solidão de Deus. Quando Deus existia, só Ele. Autossuficiente, autoexistente. Impressionante, inatingível, inacessível. Ali! Deus te amou. Deus viu você lá na eternidade. Você tem ideia? Deus viu a Jéssica. Deus viu os irmãos que vêm de fora. Deus viu a Brenda. Pensa, Brenda. Quem é você, Brenda? Para fazer parte da reunião da trindade, Brenda. De um Deus desse há milhões e milhões de anos. Onde não existia nada. E Deus ali. Eu amei a Brenda. Eu vou trazer a Brenda à luz. Eu vou salvar a Brenda. Imagina a Jéssica. Quem é você para estar no conselho da trindade? Quem é você para Deus dizer, lá, lá não existia nada. E diz, eu amei a Jéssica. Eu escolhi a Jéssica. Eu vou salvar a Jéssica. Deus já sabia a cor do olho dela, do cabelo, com quem ela ia casar, a igreja que ela ia converter, os problemas que ela ia passar. E sabia que no final ela ia ser vitoriosa. Por quê? Porque Deus a amou. Antes da fundação do mundo. Deus a amou, Aline. Você estava nos planos de Deus, Aline. Por que que Deus botou você desse jeito, tão desprezível, pequenininha? E Ele falou, eu botei ela nos meus planos, porque Ele amou. Amou, amou lá na eternidade. Você quer prova de amor mais profunda? Você quer prova, Alexandre? Lá. Não tem lógica isso aí. Tudo em Deus é incompreensível. Tudo em Deus é indigesto. E agora é o amor. Porque lá no seu conselho, na sua infinitude, na sua glória, Ele pensa no Alexandre. E Ele disse, eu amei Ele, depois de bilhões, de bilhões de anos, luz de eternidade, eternidade, em franca, aqui. Eu amei Ele. Ele vê a luz de Maria e Silas. Nasceu, passou o que passou, se converteu, foi escolhido. E eu amei. Senhor da Glória. Por quê? Você estava lá na lista, nos papéis de Deus, nos rolos dos céus, nos corredores da eternidade, no conselho da eternidade. Imaginamos uma situação hipotética, uma mesa redonda, três. Pai, Filho e Espírito. Elaborando todo o processo da criação. E o seu nome lá. Quanto tempo foi isso, pastor? Na eternidade, da eternidade, da eternidade. E por que o meu nome estava lá? Porque Ele te amou. Ele te amou. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele nos amou, antes da fundação do mundo, quando nos escolheu. Ao contrário do que muitos pensam, a doutrina da eleição comprova o grande amor de Deus. Pois se Ele não tivesse nos escolhido, hoje estaríamos vivendo ainda em nossos pecados. Efésios 1, 4, 5 mostra o amor. Assim como Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para sermos santos e repreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Ele nos amou, antes da fundação do mundo. Nos escolheu, antes da fundação do mundo. Nos separou, antes que viéssemos a existir. Veja só, meu irmão. O amor, veja só. O amor é eterno. E Deus é quem nos atrai. E não o contrário. Jeremias 31, 3. De longe me deixou ver o Senhor, dizendo. Com amor eterno eu te amei. E por isso, com laços de benignidade, te atraí. Ah, esse versículo aqui eu vou te falar, hein. É cabeceira? Anota aí. Olha só de novo. Vamos tentar. Olha a elegância. Olha lá. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo. Com eterno amor te amei. E por isso, com laços de benignidade, te atraí. Então, veja só. O amor, irmão, é o que atrai. O amor é a causa. Primeiro, com amor eterno eu amei. O que é isso, amor eterno? Eu amei na eternidade. Eu amei antes que você existisse. E por isso, eu te atraí. Eu te chamei. Apocalipse 13, 8, diz. Ador laão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Que foi morto desde a fundação do mundo. A ideia é que o sacrifício de Cristo por nós foi pensado antes que houvesse mundo, universo. E sabe o que é o legal desse sacrifício? Veja só. O sacrifício de Cristo foi todo planejado antes da fundação do mundo. Ele deveria vir, se encarnar, morrer, ressuscitar e salvar. Então, foi planejado antes da fundação do mundo. Quer ver o amor de Deus por você? Você estava incluído no plano. Você estava incluído no plano. Você estava incluído no plano. Ele já incluiu. Você estava incluído. Você estava incluído. Ali no plano. Um amor que precedeu a própria existência. Um amor que a mente não vai entender. Ele amou. Você estava incluído no plano. O amor de Deus é diferente do amor que ocorre no casamento. Olha que legal. Quando escolhemos alguém para casar, o que a gente faz? A gente conhece primeiro. Nós admiramos primeiro. Analisamos. Gostamos. Passamos a amar. Agora eu caso. Deus fez o inverso. Deus decidiu casar com alguém antes de ter criado ele. E casou com alguém feio, sujo, mal educado. Então dispôs a transformá-lo. Não é assim? Você dá uma olhada. Vê, conversa. E aí você escolhe. Deus não. Deus fez antes que nós viéssemos a existir. Escolheu a si mesmo. Estou terminando. Terceiro. O amor de Deus é excepcional. Primeiro, o amor incondicional. Segundo, esse amor se deu antes da eternidade. Terceiro, é excepcional. O amor de Deus ultrapassa qualquer limite possível. Que é um amor que não só preenche, mas que transborda. É um amor que não pode ser comparado com qualquer outra coisa. Vamos ver isso demonstrado nas Escrituras. Você vai ver um amor excepcional. O que é excepcional? Não é só um amor. É um amor que excede a nossa compreensão. Eu vou pegar um texto de Ezequiel, para mostrar o amor de Deus por Israel, que reflete o amor de Deus por nós. E você vai ver o resumo de toda a pregação nesses textos. Só escute, para você ficar compenetrado. Você vai ver que não é o amor que você tem para a sua mulher, nem que você tem para os seus filhos. É um amor que excede. Veja só. Ezequiel 16, 3 diz assim. Diga a Jerusalém que o Senhor... Deus lhe diz o seguinte. Ó. Você nasceu na terra de Canã. E o seu pai era amorreu. E a sua mãe era etéia. Primeiro ele fala da nossa origem. Ele fala da nossa origem. Você nasceu. Você é cananeu. E você... O seu pai é amorreu. E a sua mãe é etéia. Fala da nossa origem. Nós viemos de Adão, gente. Nós viemos do mundo. Somos descendentes de uma raça desgraçada. De uma raça que está sob maldição. Essa é a nossa origem. Segundo. Ezequiel 16, 4. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo. Nem lhe deu banho. Nem esfregou o sal em você. Nem enrolou você em panos. Aí ele faz a comparação de um bebê. Que acaba de nascer. Está todo sujo da placenta. O que tem que fazer quando um parto é feito? Corta-se o cordão e limpa-se. Coloca manto. Coloca... Dá banho. E coloca o sal, que é um antisséptico. Israel estava imundo. Essa é a nossa condição. Nossa origem é caída. E a nossa condição é imundícia. Depravação. Pecado. É a condição do homem. Ninguém nos limpou com o cordão. Envoltos na placenta. Na nossa imundícia de pecado. Na nossa depravação. Nessa corrupção. O outro verso sim diz. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer coisa. Quando você nasceu, ninguém gostava de você. E até jogaram você no mato. É aquela mãe que recebe o parto. Não corta o cordão. Não limpa o menino. E joga no mato. Desprezo. Éramos desprezados. Dignos do desprezo de Deus. Dignos do desprezo dos homens. Nascemos aí caídos e desprezados. Verso 6. Então. Passei por perto de ti. Olha a cena. E vi você rolando no seu próprio sangue. Ele nos viu nos debatendo. Ele nos viu no lamassal da iniquidade. No fedor da nossa imundícia. Rolando como porcos cegos. Rolando na iniquidade. Rolando nas drogas. Rolando nas urgências. Rolando na maldade. Foi assim que ele nos encontrou. Talvez você vê um bebê no lixo. Fedendo placenta. Com o cordão sem ser cortado. Todo cheio de bichos. Foi assim que ele nos viu. E o que ele fez? Embora você estivesse coberta de sangue. Eu não deixei que você morresse. Presta atenção no embora. Na ênfase. Embora. Você estivesse na imundícia. Embora você fosse filho da ira. Embora você fosse endemoniado. Eu não deixei você morrer. Eu salvei você. Está falando que embora você não tenha mérito. Eu te amei. Embora você não reunisse condições. Eu te amei. Embora não fosse um bebê. Limpinho. Novinho. Eu adotei você. Eu separei. Irmão. Veja um troço desse. André. Onde Deus te achou? Onde Deus te tirou? Fala para mim. O que ele viu em você? Ele tirou você desse estado aqui. Alexandre ele fez o mesmo. Natanael ele fez o mesmo. Cláudio. Ele pegou você. Quando você estava lá picando na veia. No nariz. Quando você estava em casa de jogos. Quando você estava no computador. Bebendo iniquidade. Quando você estava promovendo uma vingança. Quando você estava cheio de ódio. Foi incondicional. E o que ele fez? Quando ele te pegou? Aí o verso oito. Olha só. Quando eu passei de novo. Vi que havia chegado o tempo de você se casar. Então cobri seu corpo com a minha capa. E prometi amar você. Fiz um contrato de casamento com você. E você se tornou minha. Sou eu. O Senhor Deus. Quem está falando. Sabe o que que é isso aqui? Ele trouxe você. Mas você ainda estava feia. Depois ele começou a investir em você. Olha o que que ele fez. Cobriu você com a capa. E fiz um contrato. E você se tornou minha. O que que é cobrir com a capa? Quando ele separou você. Você estava morto em pecados. E ele te vestiu com a sua justiça. O contrato aqui fala de algo forense. Ele justificou. Ele resolveu a sua situação legal. Sua situação jurídica. Sua situação penal. Ele tirou você da sua culpa. Ele vestiu você da sua justiça. Ele cancelou seus pecados. E ele fez um contrato. Ele fez uma aliança. E naquela hora ela só fez um contrato de casamento com você. E você se tornou minha. Você é do Senhor. Eu sou do meu amado. E ele é meu. O Senhor tomou você. Você está disposada com o Senhor. Sou eu o Senhor quem está falando. Você fez uma aliança. O Senhor, meu irmão. Justificou você. Ele tomou você. Fez um contrato. Um acordo. Uma aliança. Ele justificou. Perdoou seus pecados. E tomou você. Por sua esposa. Isso é dele. Tomou você. Você foi prometida dele. Agora o verso 9. Só que quando ele tomou você. Você ainda estava feia. Mas você já era dele. Agora sabe o que ele fez? Vai te limpar. Verso 9. E eu a lavei com água e a limpei. O sangue que a cobria. E passei azeite na sua pele. Ele te lavou. O sangue que te cobria. Eram os pecados. O Senhor agora começa a te purificar da sua imundícia. Olha o que o Senhor diz. Passei azeite na sua pele. E com água te limpei. A obra do Espírito Santo. Nos santificando. Mas não é isso ainda. Vamos ver o amor. Olha que coisa bonita. Escuta isso aqui gente. Ele salva. Ele faz um contrato com a gente. Ele nos perdoa. Ele faz tudo isso. É prova de amor. Agora você sabe o que é a santidade? O Hélito. Agora ele vai nos fazer belos. Você já viu aquele noivo? Aquele marido? Aquele namorado? Que quer ver a mulher linda, elegante. Ele vai investir nela? O Senhor. Santificação. É fazer você formoso. Você formosa. Você bela. E olha só. Lavei com água. Limpei o sangue. Passei azeite. Santificação. É colocar beleza em nós. Deixar-nos bonito. Como Cris. Veja. Eu a vesti com roupas bordadas. Lhe dei sapatos do melhor couro. Um turbante de linho. E uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias. Pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz. Brincos para suas orelhas. E uma linda coroa para sua cabeça. Suas joias eram ouro e prata. E você sempre usou vestidos bordados de linho de seda. Parece a Jéssica vestida. Você comeu pão feito da melhor farinha. Tinha azeite e mel à vontade. Você era muito bonita. E chegou a ser minha rainha. O amor de Deus nos adorna. Sabe o que é a santificação, Jéssica? É colocar a beleza de Cristo em você. O amor de Deus é tão grande. Que ele não deixa a obra incompleta. Já salvou. Já justificou. Já tomou para a mulher. Mas ela está desconjuntada. Agora eu vou adornar. Ele coloca a beleza de Cristo em nós. Nos deixa formosos. Amém? Isso não existe no mundo. Esse amor não existe. Ninguém perdoa como Deus perdoa. Ninguém ama como Deus ama. É lindo ou não? Amém? Amém? Agora eu termino aqui rapidinho. Já passou do tempo que eu falei. A maior expressão do amor de Deus. Eu não vou nem olhar aqui no esboço. Presta atenção. Agora você vai pirar com o amor de Deus. Presta atenção. Qual foi o primeiro atributo que eu preguei aqui? À noite? A? Bíblia, não, não. Vou falar mais duas vezes. Vou orar em língua. A? A incompreensibilidade de Deus. A incompreensibilidade de Deus é o resumo. Do ser de Deus. Todos os atributos. Deus é incompreensível. Não tem como mensurar. Deus é um ser. De uma proporção tão elevada. Tão absurda. Que é impossível. É impossível defini-lo. Você viu. A quem compararei o Altíssimo? Se você define Deus. Não é Deus que você define. Porque Deus é indefinível. Se você conhece Deus. Então não é Deus que você conhece. Porque Deus é incompreensível. Ele, as orlas das vestes dele, cobrem o templo de tão imenso, glorioso, sua mente, o seu saber não pode ser perscrutado. Mas ele nos amou. E ele queria falar conosco. Queria se comunicar conosco. Mas não podia. Nós não falamos a mesma língua. Não tinha nenhuma forma do infinito ter contato com o finito. Do incompreensível, falar com o compreensivo. Não tem jeito. É uma outra escala de existência. É como você tentar falar com micróbios. É tentar falar com bigatos. Não há como ter comunicação. Você ser um humano dotado de razão e inteligência. Aquilo é um verme mucoso. Não tem como. Não tem como a vastidão, a imensidão, a infinitude, a eternidade. Falar com piolhos, como nós. Aí Deus pensou. Eu quero falar com eles. Mas eu não posso. Eu sou Deus. Eles são homens. Como eu faço para falar com eles? É tudo incompreensível. O meu dialeto, a minha linguagem, o meu esplendor é muito grande. Eu preciso codificar essa incompreensibilidade. Eu tenho que compactar ela. Para eles entenderem. Como eu faço isso? Me tornando um deles. Me fazendo como um deles. Na pessoa de Jesus Cristo. A infinitude, a imensidão, a eternidade, a santidade, a onipotência, a onisciência, a incompreensibilidade. Todas são compactadas na pessoa do filho. E o incompreensível se torna agora compreensível. Sabe porquê que Deus fez isso? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus. Incompreensível. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo. Tomando forma de servo. Servo. E semelhante aos homens. E o Deus. Deus, olha só. Só Deus tem condição de fazer isso. Só Deus consegue fazer o incompreensível. Se tornar compreensível. Pela sua poderosa sabedoria. Ele arrumou um jeito. Se compactou. Na pessoa do filho. Se compactou, Alexandre. Na pessoa do filho. Agora, irmão, Deus tem nervos. Deus tem músculos. Deus tem olhos. Deus tem boca. Deus transpira. Deus sangra. Deus tem fome. Deus tem sede. Deus chora. Deus ri. Deus é como nós. No filho. Deus entrou na nossa era. Por quê? Por causa do seu amor. Despojou da sua glória. Se reduziu a um homem. Mas deixou de ser Deus? Não. Como é que é isso? Não sei. Era Deus e era homem. Ao mesmo tempo. Precisa te falar mais alguma coisa? Tem pró... Ele se reduziu. Ele se compactou. Na pessoa do filho. Agora você quer conhecer Deus? Vai para o filho. Vai para o filho. Ninguém sabe as coisas do pai. Se não o filho. A quem ele lhe revelou. É o filho. O filho. Quem vê a mim. Vê o pai. Ele, Jesus, é a exata expressão. Da glória de Deus. Por causa do amor. Deus passou entre nós. Deus andou como nós. Deus tocou em pessoas. Deus riu. Deus chorou. Deus sentiu. Deus sofreu. Deus se zangou. Deus sangrou. Deus suou. Deus comeu. Deus se fez como vocês. Deus entrou na nossa esfera. Na nossa existência. Na nossa realidade. Passou pelo que nós passamos. Foi tentado ao pecado. Teve tristeza. Teve dor. Por amor. Para falar assim. Filha. Agora eu posso socorrer você. Porque eu passei pelo que você passou. Filho. Eu posso segurar isso por você. Porque eu passei. Filha. Não fica assim. Eu te entendo. Eu vou comunicar ao meu pai. Encerrando. Ele se tornou homem. Para a mais absurda expressão do seu amor. Para morrer. Em nosso lugar. Deus envia Cristo. Como um presente. Uma oferta de amor. Para redimir as nossas almas. Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha. A vida eterna. Oh meu irmão. Essa é a maior prova do amor de Deus. E você acha que isso é pouca coisa? Deus. O poder dele, Alexandre. Tão grande. Que ele faz o pouca coisa ser muita coisa. Ele deu valor para nós. Ele pegou nós. Caídos, desconjuntados, todos zumbizados. Ele deu grandeza a nós. Ele deu forma. Ele deu patente. Ele deu currículo. Ele deu história. Ele pegou nosso nomezinho. Levou as alturas. Escreveu nos halls do céu. E os cravou lá na eternidade. Nos fez participantes da família real. Nos dará vestes reais. E vestes brancas. E comeremos na mesa com os príncipes. Por amor. Por amor. Amor incondicional. Amor incompreensível. Simplesmente. Amor. Uau. Qual o atributo que não impacta, irmão? Qual o atributo que não é forte? Estamos falando de Deus. Se você sair daqui com dúvida do amor de Deus. Eu vou ficar bravo com você. Porque eu coloquei você. Numa condição. Que não exige condição. E se não exige condição. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não tem nada que você deixe de fazer. Que te faça Ele amar menos. Ele te ama e ponto final. Quer você queira ou não. Ele te ama. Quem concorda fecha os olhos e curva a cabeça. Agora você vai desfrutar desse bálsamo. Desse azeite gostoso. Fala a Deus. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado. Fala a Deus. Olha, Deus. Eu não tenho o que te falar, Deus. Fala obrigado. 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 Porque o Senhor é tudo o que é. E ainda despojou de tudo o que é para vir até mim. O Senhor é tudo o que é. O Senhor é. O Senhor é santo. O Senhor é justo. O Senhor é incompreensível. Insofismável. Inatingível. Imenso. Eterno. Absoluto. Excelso. Mas o Senhor despojou disso. Para comunicar comigo. Para me amar. O Senhor veio. Me estender a mão. Me ajudar. Me consolar. Me perdoar. Morrer por mim. Por mim ressuscitar. E o Senhor fez. Porque o Senhor. Colocou os seus atributos. De um lado e de outro. E passou entre eles. Com o Seu amor. Com o Seu amor. Com o Seu amor. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal. E acionar as notificações. Estamos pedindo isso. Por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir três passos. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Clicando no sininho. Ao lado do botão inscreva-se. E curtir o nosso vídeo. Fazendo isso. Você irá contribuir com o canal. E ajudará a levar o Evangelho. Para mais pessoas. Deus abençoe. Para mais pessoas. E aí E aí Obrigado.